Música 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 Amém. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. I have a sayflation I am. I am. Oh, aleluia. Ami mana era, amina era, umanusava, imbara gazi kua wei, yomutisa, tanu muka wa wei, hame murite, tanu muka wa wei, hame murite. Ami mana era, amina era, umanusava, imbara gazi kua wei, yomutisa, tanu muka wa wei, hame murite, tanu muka wa wei, hame murite. Ami mana era, amina era, umanusava, imbara gazi kua wei, yomutisa, tanu muka wa wei, hame murite, tanu muka wa wei, hame murite. Amina war, amina era, amina era, amina murite, tanu muka wa wei, hame murite. Amina, amina, amina na muka wa wei, hame murite kua wei, hame murite. Amém. 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Amém. 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 Amém.